O programa de hoje tem o apoio cultural da Riacruz, uma multicoisa para resolver todos os seus problemas de infraestrutura, seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua loja, enfim. A Riacruz tem condições de resolver todos os seus problemas. Precisou de EPI, câmara de segurança, concertina, produtos para sua piscina, segurança eletrônica, portões eletrônicos, etc. Procure a Riacruz aqui em Januária, Norte das Minas Gerais, Brasil. Com o seu Orlando e toda a equipe da Riacruz, não há problema e sim soluções, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo uma ótima madrugada, amigos e amigas do canal Sertões Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Comigo tudo ótimo, graças ao bom Deus. Nós estamos ainda em janeiro e janeiro é época da folia de reis. Encontrei aqui na saída de Januária para Itacarambi, Riacruz, etc., Bahia. Uma folia de reis, uma promessa de reis aqui que o rapaz fez há 26 anos atrás. Tá bom? Aqui no meio da rua, que aqui ainda tem disso. Tá bom? Felizmente ainda tem disso. Ali ó, o boi lá. Quem é que conhece o boi do reis de boi? E aconteceu que ia ter o reis do boi e o reis dos temerosos do meu amigo João da Marcena. Mas a turma do reis do boi não apareceu. Teve um problema lá e eles não puderam ir. Por isso não que o mesmo dono da promessa entrou debaixo do boi ali e animou a meninada principalmente. Tá bom? E no mês de janeiro aqui na região Norte Mineiro ainda tem muita folia de reis. Vocês já viram aí algumas aqui que já mostramos esse ano de 2024. E ali o rapaz ensaiando uns passos ali do boi. Já vi que ele entende do assunto, entende do riscado. Vou deixar o som ambiente pra que vocês percebam um pouco aí do que aconteceu por lá. A nossa proteção está no nome do Senhor. A gente fala que é melhor pra tirar a roupa do que aconteceu por lá. A gente fala que é melhor pra tirar a roupa do que aconteceu por lá. E aí A gente fala que é melhor pra tirar a roupa do que aconteceu por lá. A gente fala que é melhor pra tirar a roupa do que aconteceu por lá. Música O amor de Deus o final da rua carnação Bataremos, bem loucura, todos os dedos da nossa nação Bataremos, bem loucura, a bomba da nossa nação Bataremos, bem loucura, a peleca, a canção do chão do cor Pra manter a airzada e saudade, na sua orde do protesto da luz Amém. 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 E aqui uma coisa inédita, como os componentes do rei de boi não puderam aparecer, eles improvisaram isso lá, coisa que eu nunca tinha visto, né, e misturaram ali o rei do boi com o rei dos temerosos, o rei dos cacete. Um parabéns aqui ao pessoal do rei dos temerosos, ao meu amigo João Damasceno e equipe, por manter essa nossa cultura preciosíssima, viva e atuante. Vamos aqui. Amém. 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 Ficamos por aqui esperando que vocês tenham gostado de mais essa nossa mostra cultural. Um grande abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais aí moçada. Valeu! Amém.